Olá, contribuinte! Tudo bem com você? Neste vídeo, vamos aprender a preencher a terceira etapa chamada correspondência. Venha conferir comigo na tela do ICAD. A terceira etapa do preenchimento dos dados complementares refere-se ao endereço para recebimento de correspondências. Esse endereço não é utilizado atualmente, uma vez que a Prefeitura envia notificações e correspondências para o endereço da pessoa jurídica. Assim, para facilitar o preenchimento dessa etapa, o MEI poderá selecionar o flag, utilizar o mesmo endereço do local de atividade. Após todas as informações terem sido conferidas, clique em Próximo passo.